Música Terminou hoje o 26º Seminário de Verão de Coimbra, promovido pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Jurídicos Avançados, o IPEJA, em parceria com a Associação de Estudos Europeus de Coimbra e com a Universidade de Coimbra. O evento contou com a participação de ministros do STJ e do STF. Temas como o novo mundo pós-pandemia, direito fundamental à saúde, agregação ou desagregação em espaços regionais e mundialização foram debatidos durante o 26º Seminário de Verão de Coimbra, realizado nesta segunda e terça-feira, com transmissão pela internet. Durante dois dias, participaram das discussões ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e professores da Universidade de Coimbra. A ideia foi promover uma reflexão sobre temas que têm impactado a vida da população, como, por exemplo, a Covid-19. O passar de quase três décadas de realização do Seminário de Verão de Coimbra traz uma inegável vantagem, a de construir uma sólida história a partir de pessoas e propósitos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que participa há mais de 20 anos do seminário, recebeu homenagens durante o evento. O magistrado vai se aposentar após três décadas no STF. Marco Aurélio deixou sua marca. Que marca? Marca de independência, marca de justiça. São inúmeros casos, os casos célebres, julgados por vossa excelência, incontáveis os momentos em que o seu comportamento sereno, de amor refinado, mas muito firme em suas convicções, premiou o plenário na Corte Suprema, em discussões de grande profundidade jurídica e de relevância para a definição dos rumos da nossa amada nação. O ministro Marco Aurélio, ora homenageado, demonstrou ciência e consciência constitucionais, vez que devotou a sua vida à tarefa sublime e edificante, e servir aos seus semelhantes com leveza e humanidade, sem, contudo, perder a coragem e, acima de tudo, o espírito público. Ao agradecer a homenagem, o ministro Marco Aurélio Mello citou que vivemos um momento difícil no país. São tempos de impessoalidade, fake news e ameaças virtuais. Os direitos individuais reclamam proteção diária. É preciso estar de prontidão para reconhecê-los. Muito obrigado aos senhores. E estou certo que, ao deixar o ofício judicante, ainda terei muito entusiasmo para conviver com os bons amigos.